O sinal aqui Tá cortando 2, 3, 5, 7 Ficar o rabo já veio né Opa, o que que era? Uma moedinha Uma moedinha de 5 centavos Isso que tava falhando Vocês não vão acreditar no que eu tô vendo aqui pessoal Sinal 12, 3 aqui E tá por cima, ó Ó isso Ó isso A correntinha meu, a pulseira Beleza Sinal aqui 13 Vai tá Dando uma falhadinha É um lacre Mais um lacre Sinalzinho aqui de 7, 8 negativo Vamos ver se é uma moeda Que até agora Não peguei nenhuma moeda Nesse Coisa aqui Só pedaço de ferro Isso aí Isso aí Moedinha Moedinha de 10 centavos Sinalzinho aqui de 9, 10 centavos Limpinho pessoal 8 Vamos ver Sinalzinho é bom hein Saiu aqui O que é um lacre Tá meio zoado Tá meio zoado Por isso que bateu assim Beleza Sinalzinho aqui de 7, 8, 9, 10 Um carro Isso aí Acho que é isso aqui Um pedaço de ferro Acho 12, 13, 14 12, 13 2, 13 Mais um lacre Mais um lacre Mais um sinalzinho aqui de 27, 28, 29 Vamos ver se é mais uma prata Agora deu 32 Melhorou hein Melhorou Saiu Confirmou aqui 30 Opa, já vi ali Manel Manelzinho É uma pratinha novinha Show de bola Show de bola hein Mais uma pratinha Vem pro próximo Que aqui tá prometendo hoje hein Final aqui de 12, 13 Vamos ver Vamos ver que se trata Se não é bom hein Tá limpo Tá falhando Parece que se é ruim Sumiu o sinal Sumiu Sinal bom aqui 16, 17 16, 17 Vou segurar aqui Porque Deixa eu ver se é um lacre Tá com cara de lacre, não é? Um lacre mesmo, daquele Grande Sinal aqui de De 17, mas tá cortando, pode ser lacre também Não é um lacre, não, mas é Pedaço de Zip Sinal Variando de 7 a 10 Aqui é Arotado em 10, não sei Isso aqui é Pedacinho de ferro De alumínio, eu acho Sinal aqui, tá dando um sinal Variado 9, 13 Agora tá dando 10 Saiu Agora tá dando 12, 13 O que é isso? Pedacinho de cobre 8, 9 e 10 Parece Isso aí Pouca linda É dourado Mas não é de aço Bateu 10 Bateu 10 Manel de aço Beleza Sinal aqui De 3, 17 O que é Aí Continua 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Acho que é um lacro Vamos ver Tchau